Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian, e hoje estamos aqui para dar uma olhada em Black Myth Wukong, é isso aí, esse jogo chinês que tá... Cara, todo mundo que assistiu esse trailer saiu ontem, cara, e olha, tá sensacional isso aqui, tá sensacional, olha, eu tô empolgadaço, eu tô empolgadaço, vamos assistir, vamos assistir juntos, porque, cara, o primeiro trailer que tinha saído já foi incrível, esse aqui, vamos ver como é que é, eu não assisti ainda, tá, mas saiu ontem, eu me segurei para assistir junto com vocês aqui, e olha aí, cara, é baseado toda em uma mitologia chinesa, tá, o jogo é de uma empresa chinesa, os chineses estão vindo com tudo aí, parece que tem vários jogos vindo com eles, ele é todo baseado na mitologia chinesa, isso eu acho uma das partes mais legais, porque a gente não tem muito jogo assim, né, com essa... todo mundo é furry aí, né, Então a gente não tem muito jogo, olha que da hora, mano, ele é bem parecido com uma mistura entre, parece um Dark Souls com um Devil May Cry da vida, assim, porque ele tem bastante movimentação mais maluca, assim, uns golpes mais diferentes, né, então, na verdade, é parecido com o Nioh, né, vamos usar o Nioh, porque o Nioh também é mais ou menos isso, né, só que acho que ele tá mais na pegada do Devil May Cry, porque ele não parece ser tão punitivo, assim, quanto o Nioh, né, mas você tá vendo, olha que da hora, mano, você vai controlar um macaco aí, um homem macaco, homem macaco correndo atrás de mim, você que vai correr atrás, os seus inimigos vão cantar essa música, cara, só pelo visual eu acho que já é da hora pra caramba, mas olha a movimentação da gameplay, parece ser divertidíssimo, eu sou fãzado da franquia Souls, já falei pra vocês, e o estilo de combate parece ser bem parecido, né, só que também com aquilo que eu falei com a pegada do Devil May Cry, que é um pouco mais rápido e um pouco mais leniente, assim, né, ele permite mais que você tenha mais falhas, igual o Devil May Cry, e não é tão punitivo quanto o Dark Souls, né, cara, mas olha que da hora, os gráficos estão sensacionais também, parece realmente um jogo finalmente da nova geração, né, cara, um visual bem bonito, gameplay nova, foco dele bastante em, é, nessa, ser bonito, né, os golpes serem bonitos, serem divertidos de você aplicar, e, como não pode faltar, é, muita, muito monstro, né, cara, muito monstro de perem, e vai vir um monstro, aí, ó, olha o que eu tô falando, olha que da hora, mano, e o visual é muito diferente, né, cara, é um visual que a gente não tá acostumado a ver, olha aí, muito show, vai ter a briga agora? Não, não vai ter a briga aqui, droga, ah, eu queria ver essa briga com esse bichão, mas é isso aí, esse aí foi aí, o UCon, deixe nos comentários o que você achou, gostou, não gostou, eu tô esperando demais, não esqueça de seguir nossas redes sociais, se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o conteúdo, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho